O empresário Antônio José Nogueira, de 68 anos, morreu após a explosão de um compressor de uma fábrica de calçados. Ele foi atingido por uma peça do cabeçote do equipamento e teve parte do corpo dilacerado. A tragédia aconteceu na rua Estevão Marcolino, na Vila Raicos, em Franca, na tarde de segunda-feira. Antônio tentou desligar o compressor após uma sobrecarga na rede elétrica, quando houve a explosão. O barulho foi tão forte que pôde ser ouvido a uma distância de aproximadamente 300 metros. Por motivos a serem apurados, o compressor explodiu e atingiu o Antônio. Ele morreu na hora, ele era dono da empresa. A unidade de suporte avançado do SAMU chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer. Uma unidade do corpo de bombeiros também se deslocou para o local. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência. A perícia foi acionada e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. E as investigações continuam. Um homem de 74 anos foi encontrado morto com sinais de violência na noite de domingo, na zona rural de Brodowski. Segundo o boletim de ocorrência, Mário Luiz Severi foi achado em um sítio coberto por folhagens e galhos. Consta no BO que Severi tinha saído cedo de casa para atividades no sítio. Como não voltou para o almoço, familiares começaram as buscas. Por volta das 18 horas, a PM foi chamada e localizou o corpo do idoso em uma plantação de bananas com lesões na cabeça e nos braços. Ao lado dele foram achados um pé de cabra e um micro-ondas, supostamente produtos de furto. Uma testemunha contou à polícia que um homem desconhecido, magro, sem dentes, com um pé de cabra, foi visto na região no período da manhã. Mais tarde, a testemunha soube que uma das propriedades na região tinha sido furtada. O caso foi registrado como homicídio e a perícia esteve no local e recolheu pedaços de roupas na cor azul que podem ser de alguma peça usada pelo suspeito. A polícia investiga o caso. E um escrivão da Polícia Civil de Franca foi preso na tarde de sexta-feira, dia 2, suspeito de estuprar mulheres dentro da delegacia. Até o momento, três vítimas procuraram a corregedoria para denunciar o policial que parece ter um padrão para cometer o abuso. Segundo as vítimas, o crime acontecia enquanto elas prestavam depoimentos em uma sala na delegacia. Todos os casos foram muito semelhantes. O escrivão pedia o celular da vítima, encontrava fotos íntimas e informações sobre familiares. Intimidava a mulher com a arma e, depois de várias ameaças e comentários de cunho sexual, trancava a sala e as obrigava a praticar sexo oral. Com as denúncias, o escrivão foi preso e levado ao presídio da Polícia Civil na capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública informou que a arma e a carteira funcional do agente foram apreendidas. E agora, a Corregidoria da Polícia Civil investiga o caso por meio de um procedimento administrativo. Veja agora o resultado das loterias em um oferecimento da lotérica Casinha da Sorte. A Loto Fácil Concurso 2.830 teve 11 ganhadores. Cada um recebeu 1.043.637,28 reais. Os números foram 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 25. Aqui na Concurso 6.167 teve um acertador. Ele recebeu R$ 17.830.500,65 reais. Os números foram 06, 18, 26, 65, 77. A Loto Mania Concurso 2.477 acumulou. Próximo sorteio R$ 1.800.000,00. Os números foram 02, 06, 12, 22, 31, 34, 58, 63, 64, 67, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 89, 92, 96, 98. Um aluno de 15 anos da escola estadual Dr. João Marciano de Almeida, em Franca, relatou para seu pai que foi chamado de africano pela professora de geografia. Do primeiro ano do ensino médio da instituição. O caso aconteceu na semana passada. A situação teria acontecido durante o horário escolar. Segundo o aluno, durante a aula, a professora estava trocando os alunos de lugar, quando disse que o aluno japonês deveria sentar no fundo e o africano, no caso ele, deveria ficar na frente. Depois disso, os outros alunos começaram a rir e debochar dele. A família do aluno, que não quis se identificar, procurou a direção da escola e registrou um boletim de ocorrência no último dia 30, na Central de Polícia Judiciária de Franca, e o caso segue em investigação. Por nota, a Secretaria Estadual de Educação disse repudiar todo e qualquer ato de racismo dentro ou fora do ambiente escolar e que uma apuração preliminar foi aberta para investigar o fato. Informou ainda que o docente vai responder administrativamente sobre o caso. E um homem foi preso em Sertãozinho por envolvimento em um roubo a uma residência após postar na internet um vídeo com o carro roubado. No dia 16 de maio, quatro criminosos invadiram uma residência, fizeram os moradores reféns e depois fugiram com joias, objetos pessoais das vítimas e o carro da família. Segundo a polícia, a identificação de um dos homens foi possível após ele postar um vídeo exibindo uma arma e o carro roubado em um perfil nas redes sociais. Os outros três envolvidos no roubo em Sertãozinho ainda não foram identificados. E a Polícia Civil está investigando um caso de estupro de duas adolescentes de 14 anos que teria ocorrido no domingo, dia 4, à noite, em Dumont. Segundo o boletim de ocorrência, as adolescentes estavam na casa de uma delas quando o tio, de 32 anos, invadiu o local e começou a ameaçar de morte as garotas. Elas foram agredidas e teriam sido estupradas. Em um certo momento, uma delas pegou uma faca e atingiu o agressor. Elas conseguiram correr e pedir ajuda a uma vizinha. As adolescentes foram levadas para o pronto-socorro e transferidas para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Ainda de acordo com o BO, elas estavam com vários ferimentos, inclusive nas partes íntimas. O homem também foi levado para o HC. A suspeita é que ele tenha sido vítima de tentativa de linchamento pelos moradores. Ele está internado sob escolta policial. Veja agora a previsão do tempo. Segundo o Climatempo, esta terça-feira terá sol sem condições de chuva. A temperatura máxima será de 26 graus, com mínima de 15. E a umidade relativa do ar varia entre 37% e 87%. Fique sabendo. Apoio Usina Batatais.